FALSE Lá lá em lá lá em filha E o FALSE E o fã NEROTA E o fã NEROTA Tô pronto filha Bá, bá 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 Lá não é isso, ele é o tempo Ai é muito, vá lá. Muito pronto Brá É aborto, aborto, aborto O que é que é que é? Eu vou te dizer que tem que sair do PANZER. É um burro que está me derrindo. É um burro que está. Devemos a lançar o moloto. Hahahaha Hahahaha Eu tenho um cara que eu estou acima Hahahaha Pensa, pensa Hahahaha Não estou pensando Não fiz isso. Eu estou vendo isso Ação 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 Eu tirei minhas Pegou mais Não, mas olhados Mas tiktou um valeu Eu estou lá peloampo O cara do diabo O cara do diabo O cara do diabo Ainda É Não, não Fim Fim E aí E aí Esca! Não, 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 não. Não, 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 não. O que você está indo à frente? O que você está indo ao longo do fundo? Não, não, não. Vem, por aí tuas urcas? Você tem que te irá o próximo, mas vai, por aí? você morra você morra você morra eu morra eu morra eu morra eu morra você quer que você venha fuji eu morra eu morra euverty eu morra euí unes eu morra não eu não eu não eu não eu não Eu estou indo para a vida Quem está a venda? Não tem a máquina Eu estou indo para a vida Eu estou indo para a vida Lente mais pintado Lente mais pintado Lente mais pintado Granada Granada Hello, how are you? Duke Bruxa Cripe No Dois Buen Ville 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 A ver, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, olha aí, olha aí. Ah, é aí? Ah, é aí, olha aí. Aí, o que é isso aí?